O Número 1, o Número 1, de todos os Número 1s, DJ Gilson Macri, o Número 1 em Pedras Exclusivas. Não pare! Em casa, meu cabelo! O Número 1, de todos os 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 Número 1, O que? Vamos a conversar de uma vez Blackie Power E o que? Eu vou te dizer Blackie with you Blackie with you Blackie with you So chai Blackie 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 West Power Blackie 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 Vamos dançar no céu, porque é tudo bonito. Alapar com a sua vela, cada tua vela. Brincar a manchão. Brincar a manchão. Brincar a manchão. Brincar a manchão. Vamos dançar no céu. Brincar a manchão. Barnas ITAMÁRI! Olha, quem canta vê um cabelo! Alô Jardão! Alô Jardão! Diz aí! E passou Tá louco? É muita pedra É, eu sou refugiado O número um de todos os números James Gilson Barley O número um em pedras exclusivas Ah, tem muita coisa pra mandar, papai Tira no primeiro Tá levando o destino lá Alô, 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 Desvi Alô, Cristiane Garota, Vila Maranhão Vamos lá Sanchar Diz aqui o negócio As gatinhas jamaicanas A legenda Os seus homens, velha A o E essa perna bonita no chão Vamos nessa E essa perna bonita no chão Antes de passar a perna jamaica É nessa black down pop Esse cara aqui é um irmão Eu já tava com esse cara aqui Há mais de 20 anos Um cara que me acompanhou muito tempo Na black power Até o dia eu falei Então eu vou parar Então pra gente não faz isso Porque tem um cara que tem uma referência Tem uma história E esse cara aqui É um dos caras que criam o chapéu Já chamaram ele pra várias aviolas Mas esse cara nunca saiu da black power Porque nem tudo Uma vez alguém falou pra mim Nem tudo ele ia Porque o valeu nesta idade Entendeu? E a competência de cada um E esse cara aqui é meu parceiro É meu irmão Ela de muito tempo O dia que eu ia largar a black power Acabou Eu também sei Mas a gente vai ficar por aqui Até Tá de pegar Nós dois Vamos cuidar Aí minha senhora Como é que é meu irmão? Tá beleza Ok 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 Isso aí Vamos ficar de dinheiro aí Então a gente já chegou junto Ele botou dinheiro Mas Tu sabe que nesse movimento Rene Ninguém bota pra perder Tanto é que eu vou fazer Pelo comentário Conceiro me desculpe Por gentileza Mas Logo cedo ele falou Que ia tocar com duas colunas Se caso chovesse Ele ia ligar aqui na outra Mas Ele resolveu ligar as três Né? Motivo não ser Mas tá tudo bem Esse aí Gilson Marley Vamos botar pedra pra galera De qual só com duas colunas Chega não Vamos lá Olá meu amigo Seu jovem Arrebenta meu irmão Demais Sete Fri Vem que tá tocando com as três Porque esse negócio de ligar 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 Essa frescura Chove Não molha Mas vai deixar Nossa porra tocando Porque ele disse Pai Eu vou deixar esse paredão aqui De reserva Porque se chover O povo vem pra dentro Olha Debaixo da coberta A gente bota o som Pra tocar aqui Né? Aí fica nessa frescura De liga a parede De liga a parede Deixa logo essa porra tocando Né? Mas eu fiz um convite Para Luiz Luiz A Black Power Tem três colunas Traz as três colunas Bota uma Debaixo do telhado Porque se chover Tá no inverno Se chover Bota uma lá E cobre as duas Lá de fora Mas Luiz Não vou levar só duas Tudo bem Tranquilo Eu armei as duas Grande lá de fora E disse que ia Deixar esse paredão ali Né? Mas tá tocando Tá tocando porque tem Né? Então tá lá E não tá nem completo O resto tá ali dentro Deu pão ali Dentro de após Nem botei tudo Porque a frita é sempre Na parada Quem tá no comando é É o Silestro American Vamos lá Olha E põe assim Aqui é a pedra de verdade Quando o chão apagado E dançando o clima Vamos lá Diretamente do pobre Gilberto Com aquele lanche Especial pro Jamaica Aleluiozinho Gilberto No fog Esse é o demoral Pé Do Vai Vamos ali É You talk today Need someone Show them your way Show them your way You talk today You talk today Just stop holding your strength New 2, 2, 1 Meio de Spice Meio de Spice Meio de Spice Faleiro Show them the love Show them the life They need to know Cha Cha I run to live They need to live They need to know Cha Cha I put their hands in the всей Bravations They need to know Cha Cha I run to play They need to know Cha Cha We need to know cha Cha We need to know Cha Cha We need to know Cha Cha Hey neighbor Thank you Thank you Bom dia, vamos lá! Boa noite, vamos lá! Vamos lá! Carrega um cascudo! Carrega o cascudo! Camilo! Vamos lá! Vem cá! Vamos lá! Moloro! Colou a Bolo tava! Colou a Bolo! O que é isso? 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 Eu não gosto disso. Certinho? Gilberto do Bob. Está na área. Ao lado de Ronald Spiney e a dona Cristiane. Todo mundo junto e misturado. Essa rapazinha boa. Deixa eu passar a irmã eu garotei esse tempo nessa dor. Está com o que? Bora! Sai da frente! Sai da frente! Que a freedom levine está na área. Está na área... Votando a vovó, o vovô, o menino e a menina pra dançar Olha aí o meu irmão da minha filha, ela aí A coisa que é o hino É o hino da sequência da filha de ele, meu pai, vai! Be kind to me I am the one, wanna make you happy Be kind to me I'm not funny, it's doing My next day is gonna be I'm sorry for everything E aqui abre todo mundo dançando, todo mundo sacudir em mim Be kind to me I got that one I wanna make you happy Mas o que vem da sequência Be kind to me I got that one I wanna make you happy Now I'm saying sorry I'm sorry for everything I didn't wanna hurt your mom No, baby No, baby I got that one I want that one I want to be happy Now I'm saying sorry for everything É tudo que eu quero fazer Só me lembram de sair des Vlad Eu lhe desculpe Eu lhe desculpe Eu não quero estar assim Eu não quero estar assim Amo no hiroba. Nústico, sucesso, sucesso. Essa que é satisfaz uma excursiva, a street que não vieja. Acho que é um lugar. Amo no hiroba. Vai! Satisfaction. Today I wanna agree to you, my dear, I will never make you cry. Vamos passando, vamos por você That's all I wanna do Vindo! Vai! Come on and don't say goodbye I'm sorry for everything I didn't wanna hurt you more Come on, Carol Come on, Carol I'm sorry for everything A second one I'm sorry for everything In June, no Barujo Vai curtir o tema Vamos ver O Murim Batiga, o Regi Hudson da Raya Acabou de chegar, tá com a gente, tá no tema Convidou na polva que dia 28 28 de março ainda neste mês Tem Freedom vs Freedom Aqui no Arena E o bicho vai pegar geral O que? Frigorífico do Dé No João Paulo Tá com a gente aí então Dia 28 Freedom FM vs Freedom Musical Aqui no Arena Vez Déspera da sexta-feira santa Vai ser uma quinta-feira Galera vai chegar junto aí pra curtir o prima Da Freedom FM e da Freedom Musical O doidão Marola e companhia Versus Freedom FM Com Vitor Fênix e da Jamaica Passa o Júnior, LeBron e toda a galera Alô meu DJ Gilson Marley Maravilha, é tudo o Guilherme Sousaço Que tá demais Boa Gilson As gatinhas jamaicanas vão A loucura com o Sousão Black Power Ouviria, tá doido, vivo no chão O número um O número um De todos os números uns DJ Gilson Marley O número um Em Pedras Exclusivas O melhor barrilha do povo O melhor barrilha do povo O menor barrilha doaeda O pé Pro Sousaço Os units morrem O minor barrilha do povo O melhor barrilha do povo O melhor barrilha do povo O manger barrilha do povo O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.